Música Carlos Bendeza agora aqui no binário do Indiriu porque eu estou no Landma Automóveis, Landma Automóveis que está com uma variedade incrível aqui no pátio e preparou uma semana com ofertas imbatíveis, bom dia Júrior Bom dia Fábio, bom dia telespectadores, é isso aí, preparamos 5 ofertas para você aproveitar essa semana de ofertas Landma Automóveis então venha para cá, vem para o Landma Automóveis aqui, olha, vale a pena, olha só a primeira oferta eu tenho para você, aqui no Landma Automóveis, este Citroen que será Picasso, é um 2007, ele é completasso bancos em couro por apenas R$ 17,900, só R$ 17,900 agora olha só este Figate Línea, é um ponto 8 completo, o ano é 2011, quer ir para a sua garagem também calçado de pneus por R$ 28,900, apenas R$ 28,900, manda mensagem agora, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e converse agora com o Júnior do Landma Automóveis que preparou uma semana com ofertas imbatíveis, agora olha só esta moto, Honda Bros, esta é uma 150 ES o ano é 2008, é com partida elétrica, vale a pena vir conferir por R$ 5,990, apenas R$ 5,990 agora olha só, esta aqui é Sportage, é uma 4x4 câmbio automático, é top das galáxias o ano é 2008 por R$ 33,900, apenas R$ 33,900, manda mensagem agora, agora, neste momento manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela para fechar as ofertas, nós preparamos para você, na semana imbatível de ofertas incríveis do Landma Automóveis, esta Chevrolet Zafira 7 lugares, é o carro para a família o ano é 2001, é completa com teto, por R$ 17,900, apenas R$ 17,900, você preparou uma semana com ofertas imbatíveis, Júnior, é para vir para cá e trocar de carro é isso mesmo, e você que não pode vir durante a semana, no sábado a loja fica aberta até as 17 horas isso mesmo, até as 17 horas para melhor lhe atender, estamos com uma promoção também essa semana aí ó, você que comprar seu carro na Landma Automóveis, vai com a sua família comer o rodízio de pizza, isso mesmo, o rodízio de pizza, tudo pago pela Landma Automóveis é só aqui, venha para cá aproveitar vem para cá, aproveite, é que vale a pena, a melhor negociação está aqui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?